Música Olá pessoal que acompanha meu canal Bom pessoal, e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como fazer a enxertia de ameixa aquela ameixa europeia que tem o nome científico de prunus doméstica ok? Então pessoal, o método que a gente vai utilizar nessa enxertia é o método de garfagem Pessoal, eu vou usar o mesmo esqueminha do vídeo anterior de enxertia eu quero que vocês imaginem que essa estaca aqui que eu tenho em mãos seja o nosso cavalo que a gente cultivou durante um determinado tempo e que ele já atingiu um diâmetro bom e que suporta uma enxertia ok? Então vamos dar continuidade aqui A gente vai precisar que todas as ferramentas que a gente for utilizar estejam esterilizadas e bem afiadas ok pessoal? Então com o auxílio da tesoura de poda a gente vai vir aqui no nosso cavalo e fazer uma decepa ok? Após a gente fazer essa decepa a gente procede um corte bem ao meio aqui deve ser um corte bem preciso pessoal ok? a gente realiza o corte após a gente realizar o corte a gente vai preparar o nosso material que a gente vai introduzir ali na enxertia pessoal, esse material aqui deve ser um material no qual a gente coletou de uma árvore que já tem características boas produtivas e que é uma planta livre de doenças tá bom? porque nessa clonagem a gente precisa de características genéticas boas aí a gente segue o mesmo princípio a gente pega uma estaca de aproximadamente uns 20 centímetros faz uma decepa e aqui embaixo pessoal a gente tem que fazer uma cunha tá bom? agora a gente vem aqui no nosso porta enxerto que já está preparado pronto para receber o garfo a gente vem e introduz ele aqui e vamos pressionando levemente para que essa pressão não rache a madeira aqui que a gente realizou o corte ok? feito isso pessoal está pronta a nossa enxertia vocês devem observar que a casca deve estar bem próxima aqui olha né? para ver o pegamento se caso o outro lado não fique bem junto a casca vocês levam em consideração que um lado deve ficar bem certinho a casca porque aqui ocorre cicatrização e futuramente ocorrerá aqui tá bom? e agora para finalizar a gente vem com o auxílio de um fitilho né? e vamos fazer a amarração desse nosso enxerto aqui deve ser bem pressionado e cá está a nossa enxertia pronta agora pessoal como a gente estava cultivando o nosso cavalo aqui num saquinho a gente deve proteger o nosso garfo aqui para ele não desidratar o que eu mais utilizo aqui é a garrafa PET como estufa mas você pode utilizar um saquinho daquele transparente ou então o papel o plástico de PVC tá bom? agora eu vou mostrar para vocês o resultado que eu já obtive de uma enxertia deste mesmo método ok? então pessoal cá está a minha enxertia né? essa enxertia aqui tem 20 dias e olha só pessoal que maravilha ela já está brotando e para minha surpresa ela brotou com flores porque como a gente seleciona esses galhos produtivos que apresentam duas gemas florais e uma vegetativa ela acabou desenvolvendo botões florais aqui então no caso essa é flor a do outro lado é flor e a do meio como vocês estão vendo é a vegetativa que já está brotando e logo abaixo a gente tem duas brotações muito bonita ok? então esse foi o vídeo de hoje pessoal espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de enxertia pretendo trazer mais material de enxertia para vocês acompanhar quem gostou deixa aquele like se inscreve no canal ativa o sininho das notificações forte abraço e até o próximo vídeo pessoal